Morre Pern Alcim, o baterista da banda Rockset. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Pern Alcim, baterista da banda Rockset, morreu aos 60 anos. Nas redes sociais da banda, o guitarrista e cantor Pierre Gatlin publicou uma mensagem no domingo dia 20, confirmando a informação. A causa da morte não foi informada. É com uma tristeza indescritível que informa a vocês que nosso amado Pern Alcim morreu. Isso é quase impossível de compreender. Pern não era somente um baterista incrível e criativo, ajudando a criar o som do Rockset desde o primeiro dia. Mas ele também era o melhor amigo que você pode imaginar, um ser humano gentil e generoso. Ele sempre era o mais engraçado, que tinha o maior sorriso no rosto, que te apoiava mesmo quando você estava em dúvida. Ele fará uma falta imensa, muito além do que as palavras podem explicar. Alcim tocou com o Rockset desde o início da década de 1980. O grupo lançou hits como A morte do baterista acontece um ano após a de Marie Fredrickson, vocalista do Rockset. A cantora morreu aos 60 anos após uma longa batalha contra o câncer. A Alcim nasceu em 6 de junho de 1960, em Estocolmo. É com pesar que comunicamos o falecimento do baterista Pern Alcim, da banda Rockset. A Alcim nasceu em 6 de junho de 2010. A Alcim nasceu em 5 de juizade. Tchau, tchau.